A população da Flórida, nos Estados Unidos, está apreensiva pela passagem do furacão Milton. A tempestade pode ser a pior que já atingiu o Estado em um século. E agora, aqui no Jornal João Empan, nós temos a participação de dois brasileiros que moram há dois anos na região de Davenport. Joconda Ferraz e João Mendes. Tudo bem, Joconda? Tudo bem, João? Muito obrigado, viu, pelo depoimento de vocês aqui. Eu pergunto, a gente viu a imagem de vocês no supermercado tentando comprar mantimentos. As partilheiras praticamente vazias, água muito difícil de encontrar. O que vocês estão vivendo nesses últimos dias? E o que as autoridades falam sobre essa região que vocês moram? Boa noite. Boa noite. Antes de tudo, então, boa noite, Tiago, por receber a gente. Boa noite, Tiago. E assim, na medida do possível, claro, tirando toda essa ansiedade e essa preocupação, a gente vem tentando seguir um dia a cada dia, um dia após dia. E a gente começou a perceber essa mudança nos supermercados, em relação ao abastecimento, posto de combustível, falta de produto nas prateleiras, já no sábado. Então, uma coisa que chamou bastante a nossa atenção foi essa preparação que o Estado da Flórida tem em relação à prevenção de todos esses desastres naturais. Então, assim, tudo que a gente tenta fazer e o que a gente recomenda aos nossos seguidores, antes de tudo, se informar através dos sites oficiais, das autoridades, e seguir as recomendações deles. Então, o primeiro ponto que eles sugerem para quem estiver na Flórida durante esse momento é checar o abastecimento de água, checar também se você tem pilhas, baterias, se você tem comida que não dependa de ser preparada ali na hora. Então, comida enlatada normalmente é a melhor opção. O que mais? Biscoito, pão. Biscoito, pão, algo que seja fácil de fazer ali. Nada que dependa de energia elétrica, né? Isso, nada que dependa de energia elétrica. Porque uma das principais consequências do furacão é interromper abastecimento de água, interromper energia elétrica, e isso pode durar dias, né? Sim. Eu queria saber o seguinte, na região onde vocês estão, as autoridades pediram para que vocês saíssem de casa, vocês devem se preparar para isso, ou aí, obviamente, praticamente toda a área fica sendo risco, porque não se sabe qual vai ser a dimensão desse furacão, porque as autoridades falam e fazem previsões alarmistas. Inclusive, recentemente, teve o furacão Helene, ou seja, um furacão na sequência do outro. Mas vocês planejam fazer o que nesse momento, Joconda e João? Isso. Então, a gente vive numa área mais central do estado da Flórida. Até é interessante que você montou, como mencionou o Eline, né? O Milton tem um padrão bem diferente do que foi o Eline. Então, o Milton vai passar, literalmente, em cima da região da Flórida central, né? Então, pegar essa região de Davenport, Kissimmee, Orlando, Celebration, entrando por Tampa. E como a nossa cidade acaba numa região mais central do estado, o nosso condado, especificamente, que é o condado de Polk, não teve ordem de evacuação, que é diferente do que vem acontecendo nas regiões costeiras, né? Principalmente de Tampa, por onde o furacão Milton vai entrar. Nas regiões costeiras, principalmente as cidades mais próximas do mar, tiveram ordem de evacuação. E pelo que a gente viu no noticiário hoje, já são mais ou menos em torno de um milhão e meio de pessoas na região da Flórida que precisaram e ainda estão em processo de evacuação das suas casas. É, porque a previsão de chegar dessa quarta-feira, mas o João conta aqui, que você falasse também, vocês, obviamente, devem ter uma rede de amigos por aí, que não necessariamente moram no mesmo local em que vocês, mas qual que é a apreensão? Como é que vocês estão se comunicando com os amigos? Algumas pessoas já perderam conexão de internet e a preocupação com quem mora aqui no Brasil, seus familiares, né, Joconda? Sim, sem dúvidas. Aqui ainda está tudo muito normal, entre muitas aspas, né? Não tem chuva ainda, não tem muito vento. Hoje estava um dia totalmente tranquilo, teve até céu azul. Então, a comunicação está totalmente igual ao que a gente vive normalmente. E isso provavelmente vai acontecer até amanhã, pelo menos até a parte da tarde, porque o furacão só está previsto para a madrugada de amanhã. Então, a gente ainda se comunica com todo mundo muito bem, a gente passa todas as informações, a gente está usando o Instagram, né, para ajudar os brasileiros que estão aqui. A gente trabalha com essa parte de turismo. Então, as pessoas, às vezes, estão aqui, não sabem o que fazer, para onde ir, como se comportar. Então, a gente está se comunicando e tentando passar o máximo de informação possível, né, da maneira mais clara e também com leveza, né? Porque o assunto já é muito pesado e muito sério. Então, a gente está tentando ajudar todo mundo da maneira que dá, usando o Instagram e TikTok e tudo isso. Claro. Vocês, então, trabalham com turismo. Qual é a orientação que é possível dar num momento como esse? Vocês conhecem, estão com pessoas, acompanhando pessoas que talvez possam sofrer mais com a passagem desse furacão? O que é possível falar nesse momento? Como é que é a orientação de vocês nessa hora? A primeira orientação é não sair de casa no momento do furacão, no momento quando a tempestade passar. Esse é, assim, é o mais importante. Primeiro, é por isso que tem todo esse momento de preparação, né, de abastecimento em casa, de abastecer o carro, comprar água, comprar comida, justamente para as pessoas não saírem de casa quando o furacão chegar. E isso é muito importante, até porque, assim, não tem um porquê você sair de casa, porque todas as lojas já fecharam, o supermercado fechou, os parques, os principais parques semáticos da Flórida também estão fechados. Então, essa é a primeira orientação que a gente tem para quem estiver nessa região da Flórida durante a tempestade. Se você está em casa, está no hotel, bem na hora que o furacão vai passar por você, a segunda orientação é ficar longe das janelas, tá? Por quê? Porque tem muito detrito que pode voar da rua para a janela, então seja uma árvore, um pedaço de cano, pedra, e aí o risco de acidente é muito maior. Então, se você estiver dentro de uma casa, um hotel, durante a passagem da tempestade, evite ficar perto das janelas. Se for necessário, vai para o closet da casa, ou para um banheiro que não tem a janela, ou até mesmo para a lavanderia. Importante também ficar ligado no que o turismo está dizendo na região, né? Quando a Disney reabre, quando a Universal reabre, todos esses principais parques, eles mantêm uma atualização muito séria, das datas e de horários até, inclusive. Então, se reprogramar é muito importante, não se preocupar agora com reembolso de nada, porque eles cuidam muito bem disso. Então, agora é a calma, ficar calmo, né? E esperar passar para a gente conseguir reorganizar a viagem de todo mundo e o planejamento para curtir as férias depois. Joconda Ferraz e João Mendes, que estão em Devenport, nos Estados Unidos, e ficamos aqui na torcida de vocês, para que vocês continuem também orientando outros brasileiros e que possam passar por isso de forma ilesa. A gente vai voltar a se falar nos próximos dias na torcida para que nada de mais grave aconteça. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Obrigada, Tiago. Obrigado. Obrigado.